Clóvis Bornaia era um carnavalesco, né? Da Portela. Da Portela, que eram os... Fantasias lindas, né? Os fósitos. E o Bussuna não tinha chegado. Aí a gente foi. E o Bussuna demorou pra chegar. Daqui a pouco o Bussuna chega rindo pra caralho. Quando ele contou, cara, ele tava com as dores nas costas. Então ele tava massageando as costas. Aí antes de ir lá, ele resolveu comprar vaselina numa farmácia ali perto da Frado Júnior. Pra ir lá pro... Aí, ah, eu queria uma vaselina e tal. Aí o cara deu uma vaselina pra ele. Aí ele lembrou que ele não sabia, não tinha levado o endereço do Clóvis Bornaia. Aí ele perguntou pro cara. Você sabe onde é que mora o Clóvis Bornaia? O cara ficou fazendo a mão. Era piada ponta. O Clóvis Bornaia não se deu conta. Quando ele sai, o cara olhou pra ele. Aí que ele estocou a merda que ele tinha. Aí ele chegou rindo pra caralho. Logo o que? Que ele foi comprar.